Mas a nossa expectativa é ver esses talentos tocando corações ao redor do Brasil. Esse é o propósito do Dom. Quem segue para o Top 5 a semifinal do Dom Reality 2ª temporada são... Anderson Feitosa Aimee Rocha Denis Veloso Nívia Isabella E por último, Thaís Amila Olá, sejam bem-vindos à nossa semifinal do Dom Reality. Que alegria ter você aqui junto conosco, que está acompanhando essa jornada de diversos episódios. São etapas que ficam cada vez mais difíceis para os nossos talentos, mas realmente a gente chega agora no momento que apenas três avançam para a grande final. Eu sempre reforço, relembro, brinco com os nossos jurados que a situação de vocês vai ficando mais difícil. Não gostaria de estar perto de vocês para avaliar cada um dos talentos que passam por aqui. Mas, felizmente ou infelizmente, é o papel e o trabalho de vocês. Eles prepararam muito, eles estão muito ansiosos para apresentar para os nossos jurados e para você aí de casa nessa semifinal do Dom Reality, que é o primeiro reality show gospel do Brasil. Tem uma premiação incrível e é por conta disso que eles ficam tão animados, tão entusiasmados e, ao mesmo tempo, ansiosos. Porque o grande vencedor ou a grande vencedora irá conquistar cinco anos de contrato com a Universal Music. Vai ter três músicas produzidas por um grande produtor musical. Vai ter um videoclipe incrível da Multiforme Filmes. O Gil vai tomar conta de tudo isso, vai fazer algo muito legal e também será destaque editorial na Deezer. Para ter uma carreira ali muito bem alinhada, um contrato de gestão com o Paulo Alberto, nosso diretor executivo do Dom. E ele também receberá uma bolsa integral, 100% subsidiada do EAD da Unicesumar. Um dos maiores grupos educacionais do Brasil que faz a diferença na vida de centenas de milhares de pessoas. Afinal, são mais de 400 mil alunos, mais de mil polos de EAD espalhados de norte a sul do Brasil. E eu sempre repito aqui como é importante você estar buscando evoluir na sua educação. E a Unicesumar faz parte disso. Vai conseguir colocar você exatamente onde você deseja no mercado de trabalho. Então, acesse unicesumar.edu.br e confira lá as centenas de cursos que eles têm à disposição. Eu tenho certeza que um deles vai se encaixar muito com você. Agora, eu gostaria de agradecer aos nossos jurados mais uma vez. Thiago Stachon, vice-presidente da Vitro Educação. Marcos Freire, grande missionário, cantor, compositor. Está à frente ali do projeto Baluarte. Faz muito sucesso. Ajuda muita gente. Impacta muitas vidas. Parabéns. Mariana Valadão. Muito legal novamente. Cá estamos. Fique preparada que hoje vai ser difícil para você. Se que gosta de querer levar todo mundo para a última etapa, só vão restar três. Paulo Alberto, contém emoção, meu amigo. Você está se emocionando ultimamente. E hoje eu tenho certeza que vai ser um dia especial para você. Alex Passos, prazer em revê-lo aqui. Tabalaio Produções. Renato Senizio, da Universal. Obrigado por ser parceira desse projeto. São pessoas como vocês que realmente fazem a diferença na vida de quem se apresenta por aqui. e o impacto que vocês causam na vida de tantas outras pessoas com a mensagem que vocês transmitem mundialmente. Vamos lá então. Chegou a hora. Serão cinco apresentações incríveis que buscam surpreender e emocionar os nossos jurados. E para começar essa semifinal, recebam no palco, Denis Veloso. Seja bem-vindo. Ele é a imagem do Deus invisível Ele é a imagem do Deus invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra Seja o trono, soberania, poderes ou autoridade Ele é antes de tudo e a todo sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem Supremacia Supremacia Já não há mais nada que a Ele não pertence Tu desiste graça Cantemos Senhor Oh, 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 oh秒 Já não há mais nada que a Ele não pertence Tu desiste graça Cantemos Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh vieta Não, essa é do Projeto Sola Projeto Sola Ela é sua agora outright dou ela Olha, eu concordo com o Alex Você é maravilhoso Eu acho que a fase que vocês Passaram já deixa claro que você sabe cantar Acho que nesse momento O que vai se destacar É a personalidade E você trouxe essa canção com a sua personalidade Você soube interpretar, você sentiu a música E isso faz toda a diferença Pra chegar numa final, parabéns Você já veio com violão, agora com teclado Já veio sem instrumento Você mostra que você é um musicista também, um artista completo E isso é fundamental e faz toda a diferença Parabéns E uma coisa que eu queria te perguntar O que representa pra você Estar na semifinal Do Don Reality Representa A graça de Cristo Manifestando através do dom E alcançando a minha vida Essa maravilhosa graça, bondade Pavor imerecido, vindo até a mim Mas no seu caso é merecido, rapaz Você está preparado pra isso E a gente está aqui maravilhados Pelo seu dom, pelo seu talento Mas também pelo seu coração De reconhecer que verdadeiramente Tudo isso vem de Deus, parabéns Amém Parabéns Deniz Veloso Na semifinal do Don Reality Guardou A habilidade do teclado Pra impressionar vocês No momento crítico Aqui da nossa apresentação E a gente segue Vamos ouvir agora Nívia Isabela Cantando pra vocês Sobre um trono De justiça De justiça Eternamente Há um rei Haverá um rei Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Meu Deus 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 Acabou Uau Não, não Tem como repetir Porque a gente quer mais Eu acho que o som Não foi bom Tem que ser de novo De novo Pelo amor de Deus Essa cara Que cara é essa? Cara de que me enganou De autoridade Eu achei que você já tinha chegado No seu limite Você provou que você é melhor Do que eu já tinha sido antes É isso É isso É isso É uma palhaçada Não pode ser enganada não, querida É cara De unção Meu Deus Cara de unção Que grado é esse? Meu Deus do céu Vou falar uma frase do Juninho Que que a mamãe colocou na mamadeira Pelo amor de Deus Deu certo, viu? Que grado é esse, garota? Pra outra ponta da mesa, querido Você tá com a boca aberta E fecha a boca, meu filho Eu não sei Eu não sei como é que a gente vai fazer Eu não sei Espetacular Espetacular Sensacional E cada apresentação Você vai mostrando mais E a gente descobre que é infinito Infinito Que tem muito mais do que vem daí Então isso deixa a gente extasiado E querendo saber o que vem mais aí Interpretação E sabe uma coisa que Acho que vocês vão concordar comigo Que ela trouxe hoje É que nas outras apresentações Ela tinha guardado os drives Mais acentuados dela Sim Não, é E hoje ela decidiu rasgar mesmo Falar, ó Não quis antes Porque tinha muita gente Ô Paulo, você falou uma coisa interessante Quando ela acabou Você falou assim Não queria mais Todas as suas apresentações Quando você terminou E eu acho que isso é maravilhoso Eu acho que o gospel Peca muito nisso Melhorou Mas entrega muito Entrega tudo Aquele gostinho de quero mais É sempre bom deixar Você fez isso em todas as suas apresentações Mas hoje você fez isso De forma absurda Né, Mariana? Acho que ela sabe o que tá fazendo, né? É Não tem nem o que Eu queria falar algo, sabe? Desculpa, desculpa, pastora Eu te interrompei É porque eu não tenho É, eu não tenho o que falar mesmo É, eu não tenho o que falar mesmo Rapaz, eu queria te falar algo, Nívia Parece que eu sempre falo alguma coisa, né? Mas Não seja interrompida Não seja paralisada A gente vive em um cenário Que infelizmente O ministério foi trocado por um comércio E muitos ministros Eles começaram com o coração alinhado Com o pastoreio bem definido Tudo certo E de repente, no meio do caminho Eles passaram de ministros pra produtos E eu sei que é inevitável Nós não utilizarmos essas estratégias Pra estarmos aonde Deus quer Mas o meu desejo, Nívia É que você nunca se perca Porque o que Deus tem pra ti É muito mais alto do que a sua voz chega De verdade É, eu tô, cara, paralisado Eu ouço muito falar pessoas que Te paralisam, assim, por causa da unção E a gente, com certeza, unanimemente Tá paralisado aqui Por causa da unção que você carrega Mas eu quero agora Agora você falou uma coisa Eu preciso falar em cima do que você falou Pra deixar claro Quando o Marcos fala isso É no sentido da vaidade do coração Isso Porque virar um comércio É necessário, importante E o Dom Reality vem mostrando A importância disso Sim Isso é algo Uma indústria mesmo Do fonograma Porque é com a indústria É com as verbas Com o dinheiro que entra nesse universo Parece que o artista consegue ter Qualidade, dignidade E equipamento bom Estrutura boa pra produzir Então é muito importante Que pessoas como você Tenham realmente estrutura E sejam bem-sucedidos financeiramente É importante que essa indústria Da música gospel Ela cresça Agora É importante que o artista Entenda Que isso não faz dele Melhor do que ninguém E nem especial Com certeza Ele é Como qualquer outro Com dons diferentes Né? E que essa Isso Isso não entra no coração E que o dinheiro Isso Não seja uma prioridade Nem a motivação Mas cada coisa no seu lugar É perfeito, né? O coração em adorar a Deus E com a motivação correta De profissionalismo Pra que a coisa fique De forma Como negócio Também viável Pra que todo mundo Possa viver esse sonho, né? Que esse sonho custa Exatamente Tem que ter o equilíbrio Entre o ministério E a parte profissional Tendo esse equilíbrio Você vai longe Parabéns, viu? Parabéns Palmas aí pra essa menina Bora gravar, meu filho Grave Me chama pra fazer feat contigo Nível Isabela Lá no palco do Don Reality Gostei muito da frase Que o Thiago Stachon disse Não sei como iremos fazer Boa sorte pra vocês Daqui a pouco Também Alex Passos Trazendo aqui Considerações muito importantes E é muito válido Que eles absorvam isso Porque três deles Vão passar para a grande final E aí eles vão ter que reunir Todos os conhecimentos Ensinamentos Dicas Avaliações Para impressionar vocês Agora vamos ouvir O próximo candidato O próximo talento A se apresentar No palco do Dom Com vocês Taís Avila Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que a Te vi Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua Tu és adorado Lua O Messias aguardado Ele vem nos buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrar E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Vai acontecer Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Jesus Meu Deus do céu Parabéns Fala Mariana Yeshua Eu vejo a igreja cantando com você Glória Louvando, adorando Você nasceu Pra ser essa voz Thaís Deixa eu te dar uma pergunta Você já fez teatro? Nunca fiz Você tem uma linguagem corporal Assim Muito diferenciado Parabéns Obrigada Tem uma pegada aí Thaís Deixa eu te falar uma coisa Eu brinquei o tempo todo Mas agora você conseguiu me tirar do Do eixo mesmo Deixa eu te falar uma coisa Não deixa nunca Nunca Que ninguém Nem nada Diga pra você Que você não é uma artista Você é uma adoradora Isso é fato Mas você é uma artista Você é uma artista das melhores Você nasceu pra fazer arte Glória a Deus Não permita nunca Ninguém 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 Não aceite Nunca Nunca Eu te peço isso do fundo do meu coração Que ninguém nunca Tire isso de você Que Deus te deu isso Cara E isso é É claro Alguém que canta Com a sua entrega Que faz o que você faz É um poder Tão absurdo É um poder Da arte E a sua adoração É notória Só que a adoração Não tem como medir Você não tem como medir A adoração é o coração É interno É Deus que entende Quem tá adorando A pessoa pode estar Se rasgando aí A adoração zero Então a gente não tá aqui Pra medir isso Quem somos nós Mas estamos aqui Pra medir isso artisticamente Eu vou te ser sincero Artisticamente pra mim Você é nota 10 Sem nada pra tirar Nem pôr Glória a Deus Eu só te peço Pra que nunca 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 Deixe acreditar No que você é Você é maravilhosa Obrigado De verdade Ô Thaís Uma vez Eu cheguei pra aquele baixinho Ali do meio da mesa E falei assim P.A. E se a gente fizesse Um reality gospel É E foi assim Que tudo isso começou E a gente tá aqui hoje Então eu quero falar Na frente dessa mesa E P.A. E se a gente fizer um musical Um dia Ela vai tá lá Ah Com certeza E você tá pronta pra isso Obrigada Né Conversamos nos partidores Sobre esse musical Isso aí A diretora Renata Não tava na mesa Na outra No outro momento Que ela se apresentou E as mesmas palavras Que você usou Ela usou ali Falando da sua performance Me faz um favor De verdade Eu tive uma direção De Deus pra isso Levanta as tuas mãos Coloca o microfone na boca E fala Eu sou um artista Eu sou uma artista Ungida por Deus Ungida por Deus Eu sou a melhor Eu sou a melhor No que faço Em nome de Jesus Pra glória de Deus Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Parabéns 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 Que incrível Eu só queria testemunhar pra vocês Que aproximadamente Três anos atrás Eu tava dentro do meu quarto Escuro Sem perspectiva Sem esperança Desacreditada Talvez perdendo a fé Mas o Senhor tem me curado Da depressão E eu tô aqui pra dizer Uau Glória a Deus Jesus ainda faz milagre Amém Eu creio Que Ele toca no coração Na alma No corpo físico Amém Que Ele eleva a autoestima Pra glória dEle Que Ele honra E Ele faz o que Ele quer No tempo dEle Amém Jesus cura ainda Então fala de novo Eu sou um artista Eu sou uma artista Ungida Eu queria dizer isso Aqui na frente De tantos Que eu admiro Obrigada Deus é bom Então Em cima do que você tá falando Às vezes passamos por situações Pra termos autoridade sobre ela Eu creio Que Deus não te deu a depressão Mas Ele permitiu Que você passasse por isso Amiga Componha sobre isso Cante sobre isso Cante sobre isso Você vai ter autoridade Pra falar E você vai tirar muitas pessoas Desse quarto escuro Amém Eu creio Eu preciso contribuir com o que você tem Muito obrigada O que você tem é forte Muito obrigada O que você tem é maravilhoso É maravilhoso cara O mundo precisa E o Dom Reality É pra isso aqui Eu quero cumprimentar aqui agora Sinceramente Obrigado Concordo com o Alex É um recomeço A Renata sabe disso A Renata tá comigo há muito tempo A Renata acredita Nas minhas loucuras todas Cara O Licezumar tá de parabéns A gente que luta Pra dar dignidade Pra arte A gente apanha da igreja Muitas vezes Dos religiosos A gente apanha No mercado São poucas pessoas Que entendem o poder disso Não tô aqui fazendo Médica O Licezumar Não é nada não Se quiser aumentar o cachê Fica à vontade Mas não Mas não tô fazendo Médica O Licezumar não Mas eu fico feliz Da preocupação Da excelência Não é só de fazer Não é só de fazer O Licezumar A nossa semifinal A nossa semifinal Do Dom Reality Será que Ele que vem aí Será a próxima Grande Voz Gospel Do Brasil Recebam Anderson Feitosa Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender E queira tudo do meu jeito E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Meus pensamentos são mais altos que os meus E o teu caminho é melhor do que o meu E a sua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda os teus caminhos Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o teu certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Gente Jesus Eu não vou falar Eu não vou falar então Ele simplesmente levou a gente pra esse lugar No colo do pai A gente não tô entendendo Sabe quando o filho pega a gente A gente pega eles Vem cá Pertinho Vai passar Papai tá aqui Mamãe tá aqui Eu sou Deus Eu tô vendo o futuro Não ande ansioso por coisa alguma Eu sou Deus Eu sou o pastor Eu sou o amigo Eu sou o consolador Eu sou a sua força Você fez a gente entrar nesse lugar em Deus É assim ó Quem tá em casa Com certeza Jesus Que um são Sem ser trovão Não é? Tem hora que a gente precisa de calmaria Né Mari? Tem hora que a gente precisa de calmaria Você trouxe esse momento de calmaria Parabéns Jesus Obrigado Não, ele vai chegando de ladinho Esse timbre manso Meu Deus Aí vai chamando você pro colo do pai Quando você vê você tá sentado Jogado no colo do pai Lá derrubado Chorando Igual um louco Cara, isso aí é demais Guarda no fundo do coração Isso pra sempre Protege de tudo Porque isso é muito valioso E a maneira que ele mudou o ambiente A gente veio antes com a Thaís Thaís, né? Pentecostal Voz de trovão Reteté santo de Jeová Você mudou o ambiente A gente amou o ambiente dela E a gente amou igualmente o seu ambiente A gente tá consumido por isso, sabe? A unção de Deus tá presente aqui Por causa do ambiente que você trouxe Então não perde essa leveza Essa brisa Não, é que na realidade eu falei que eu não ia falar Mas eu vou falar Porque Travou As pessoas não fazem ideia do quanto É desafiador pra nós poder Olhar pra essa estrutura E ver tudo isso acontecendo Ou Quantos obstáculos a gente teve que atravessar Em prol Do que o Alex falou anteriormente, né? Lutar por algo Lutar pela arte Lutar pelo entretenimento Alguém tem que pagar o preço E muitas vezes o preço Ele não é financeiro A gente expõe a nossa casa Ao ataque do reino das trevas A gente expõe os nossos filhos Aos ataques demoníacos Pra que a gente possa parar Porque a gente tem a sensibilidade De quando a gente tá fazendo um estrago No inferno E o diabo Ele não tá pra brincar E eu tô sentado aqui hoje E a pouco antes de começar o programa Eu olhei pro telefone Falei, eu tô com tanta saudade Dos meus filhos E esse é o meu preço hoje E quando você começou a cantar Eu senti de fato Um convite de Deus A mesmo sem entender Confiar Que o que a gente faz Nós E os outros Que já passaram por aqui As pessoas dos bastidores Os executivos Na Unicisumar Todo mundo envolvido Nesse processo É pra honrar E agradecer E glorificar O nome de Jesus Então Se doeu Ou dói Ou custa Dinheiro A gente tem que pagar um preço Com as nossas vidas Com o nosso tempo Sacrificar o que é mais precioso Essa é a nossa oferta Pro Senhor Porque pessoas como você Estão prontas Pra abraçar uma geração E conduzir Ao colo do Pai Então Muito obrigado por isso É muito mais que uma canção E Eu me senti Extremamente ministrado E E tem valido a pena Obrigado, viu? Parabéns Parabéns Que semifinal Emocionante Imaginei que só o PA Ficaria abalado Mas não tem como escapar Não É muita emoção Pro mesmo episódio Do Dom Reality E para finalizar Essa semifinal A quinta etapa Desta temporada Gostaria que vocês recebessem no palco Aimee Rocha Fazemos campanhas Pra nós mesmos Eventos Pra nós mesmos Estocamos O maná Para nós Oramos 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 Por nós E pelos nossos O reino Virou negócio O dízimo Importa mais Do que os corações Há um evangelho Há um evangelho De fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam E se inflamam na bolha A alazônia queima Uma criança morre Uma criança morre Superaquecidos Superaquecidos Pelo ego Dos irmãos Um evangelho De fariseus Para Um evangelho De fariseus Para O que é isso? Uau O Marcos Fleming O Marcos Fleming O Marcos É você que tem que comentar Porque essa menina tem uma perspectiva da vida Ela tem assunto Ela vê o mundo Ela não se cala Você está lascada Porque sucesso você vai fazer Mas não vai ser fácil O que você quer falar As pessoas não querem ouvir Você quer dizer o que ninguém quer escutar E não tem muita gente Graças a Deus você está aqui E eu quero te ajudar A Renata está aqui também Nós queremos te ajudar A levar essa voz sua Porque o mercado não quer isso A igreja não quer isso Empresários não querem isso Ninguém quer ouvir o que você tem que falar não O que você fala Não interessa as pessoas Do mal Mas as pessoas do bem Precisa ouvir isso Você canta algo Que esse camarada Ele vive Ele saiu daqui Foi para a África Cuidar de crianças E trabalha Com crianças que são perseguidas E assassinadas também Mano Quando você vê isso Marquinhos Uma voz dessa Que consegue Blincar tudo Como é que você se sente aí? Cara Enquanto você foi cantando Aime Eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs Que a gente teve que comprar elas É forte bicho Você está louco mano Você é forte Das mãos dos rebeldes Que mataram seus pais Diante dos próprios olhos delas Propositalmente É duro Quando não as forçaram A matar os próprios pais Alegando que se elas seriam capazes De matar os próprios pais Elas seriam capazes De matar qualquer um pela frente Enquanto você foi cantando Eu fui me lembrando delas Chegando no nosso alfanato Com as nossas mães sociais Esperando E elas sem entender nada De onde saíram Porque perderam os pais Perderam tudo E elas encontraram um abraço De uma igreja que se posicionou De uma igreja que Nós não tratamos pautas políticas Mas nós tratamos a pauta Do Evangelho de Cristo Que se fez um de nós Para que a gente pudesse ser Como Ele Então minha irmã Não para de cantar Essas verdades Não para de alertar A um povo Que está apático Que está pensando Nos seus próprios interesses Que está trabalhando Para prosperar E não para tirar os outros Da pobreza Que está trabalhando Orando todos os dias Em uma igreja Esperando a salvação Quantos estão mortos Do outro lado E às vezes do nosso lado O Nordeste do Brasil Não é diferente Tanto que eu estou lá também Mas eu quero te falar uma coisa Emê Sua voz É como a voz De muitas águas Que vai ecoar E vai despertar Não só a nossa igreja Como nós pessoas Mas todo o corpo de Cristo Assim como eu Mesmo despertado Eu fui mais desperto agora A fazer mais A falar mais E a resgatar mais crianças Obrigado Eu só queria te perguntar Uma coisa No meio da sua Essa música Eu não tenho Preciso te perguntar Se ela é ou não Autoral Porque ela é autoral Ela é total É só para deixar isso claro Mas Num determinado momento Da música Eu não sei se vocês Se atentaram Você trouxe A palavra Marajó Você está se referindo Às ilhas de Marajó Você fala Enquanto isso Lá nos Marajós Crianças Você fez uma referência A um local Tem alguma história Por trás disso Porque isso Isso despertou muito forte Eu acho que Tem alguma experiência Que você ouviu Ou ouviu Que marcou teu coração E você trouxe isso Para essa música Eu estou errado Marajó É uma ilha Há alguns minutos De Belém Na minha terra E lá As crianças Lá tem muito Tráfico de órgãos Lá é normal Lá tem Pedofilia Em nível hard E As crianças Com 5 anos Quando elas veem Um barco Vindo de fora Com turistas Marajó É muito turístico E as famílias Lá são muito carentes As criancinhas Saem numa canoa 6, 7 anos E elas se prostituem Dentro do barco Por 5 reais Meu Deus do céu É Essa é a verdade Do mundo Essa é a verdade Do mundo E que muitos gostam Por não ter coragem De cantar E é isso mesmo Eu sinto falta disso Nada sabe A gente sempre vem falando Sobre isso Ah não cara Eu tenho que ir lá Suas canções São muito fortes Licença viu É temos que falar Sobre isso A igreja tem que se manifestar Isso aí Através da cultura Da arte Temos que manifestar Nosso ponto de vista Também O protesto Faz parte da arte Da música E é isso Jesus me fala Jesus me fala Que as vezes Nós cristãos Nós terceirizamos Muito pro governo Que é de responsabilidade Nossa É isso mesmo Como cristão A gente dá um abraço Palmas dele Uau E a Bíblia ainda diz Pra nós Ministros Cristãos Aquele que Pensa Que tá de pé Você é muito criativa As suas canções São muito fortes Você tem uma doçura Que prende a atenção As suas músicas Elas vão Pra fora da igreja Entende? Você vai alcançar Com a sua arte O mundo E eu sei Que através Da sua mensagem Muitas pessoas Vão ser alcançadas Então mantém No seu propósito Continua escrevendo Continua trazendo Isso Conta conosco Mais uma vez O Alex já falou Que eu quero reforçar O dom Tá de parabéns Produção Seleção Tudo Assim com tanta excelência E nos dá A oportunidade De dedicar Esse tempo Para ouvir Vozes Que tem Tanto potencial Para marcar A história Dessa geração Eu fico muito feliz De representar isso A Universal Contem sempre Conosco Porque é Esse o propósito Levar a mensagem De Cristo Além das igrejas Porque lá fora Tem muita gente Que precisa conhecer A arte cristã E o Alex Ele realmente É um defensor Da arte E eu concordo Com ele Precisamos De mais disso Nas nossas igrejas Parabéns Obrigado por se inscrever Parabéns Valeu Aime Rocha No palco Do Dom Reality Cinco talentos Cinco vozes Cinco histórias Mas o mesmo sonho Se consagrar O grande vencedor A grande vencedora Do Dom Reality Segunda temporada E conquistar Todos aqueles prêmios Que vão Alavancar ainda mais A carreira De cada um Dos talentos Que por aqui Passaram Nesses cinco Últimos episódios Daqui a pouquinho Os nossos jurados Vão se reunir Para chegar Na difícil decisão De manter Apenas Três vozes Para a grande final Do Dom Reality Mas antes disso Gostaria de convidar Ao palco Uma presença ilustre Para abrilhantar Ainda mais A nossa Semifinal Do Dom Reality Com vocês Todo carinho Toda voz Todo carisma De Mariana Valadão Paz Paz Encontrei a paz Os ventos Que acalmou o mar As ondas Cessarão Cessarão Com poder Jesus Não temerei Jesus Jesus As trevas Estremecem Jesus Jesus Não temerei Jesus Jesus As trevas Estremecem Jesus Jesus Não temerei O Teu nome É luz E as trevas Fugirão Não há Outro nome Igual Com o Teu Poder Para sempre Reinarás Não há Não há Outro nome Igual Jesus Jesus As trevas Estremecem Jesus Jesus Não temerei Jesus Jesus As trevas Estremecem Jesus 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 Não temerei Jesus Jesus Não temerei Jesus Não temerei Em meio ao caos Em meio a dor Não temerei comigo Estás Jesus, Jesus Eu posso te chamar Nome sobre todo nome Mais forte que a morte Jesus Teu nome é luz E as trevas fugirão Não há outro nome igual Com Teu poder Pra sempre reinarás Não há outro nome igual Vamos cantar junto, vai! Jesus, Jesus As trevas se estremecem Jesus Não temerei Jesus, Jesus As trevas se estremecem Jesus, Jesus Não temerei Aleluia! 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 Que bela apresentação de Mariana Valadão Prazer tê-la no palco Nos deixou muito entusiasmado aqui pra essa grande semifinal Mas antes de revelar quem são os três que seguem para a final do Dom Reality E os dois que deixam o nosso programa hoje Gostaria de anunciar quem será o grande nome que voltou na repescagem para a final Você de casa votou durante os últimos dias E selecionou apenas um nome para ir diretamente para a final E o mais votado foi Paula Pires Seja bem-vinda novamente ao Dom Reality Você está na final Parabéns! Pois é, gente, depois de receber novamente um de nossos talentos na final Chegou a hora de deixar dois desses cinco grandes talentos retornarem para casa Tenho certeza que todos aqui já se consideram grandes vencedores Grandes talentos, grandes vozes que sem dúvida nenhuma vão fazer muito sucesso daqui pra frente Os nossos jurados também tiveram ali um grande debate Ainda mais difícil do que nas últimas etapas Para conseguir selecionar apenas três nomes Então a gente reforça Essa etapa é para mostrar que todos vocês têm muito talento Têm muita história Cada um com a sua identidade Cada um com o seu estilo Que com certeza vão impactar milhares de pessoas daqui pra frente Muito obrigado por terem se inscrito Parabéns! De verdade por terem chegado até aqui E conseguido Emocionar cada um de nós Tenho certeza que você aí de casa também Tem já o seu favorito Está se emocionando com toda essa jornada E a final será ainda Mais intensa e emocionante Mas para isso Precisamos escolher apenas três nomes Para seguir a partir de agora Lembrando Que os dois nomes que deixam Poderão voltar para a final na repescagem Que você aí de casa Vai poder voltar assim que terminar esse episódio Seguem para a grande final do Dom Reality Segunda temporada Aimee Rocha Nívia Isabela Nívia Isabela Mostraram a parte dessa história Mostraram todo o seu talento E eles ainda tem a oportunidade De retornar ao Dom Reality Na grande final Basta você acessar dongospel.com.br E votar em qual você deseja A repescagem já está no ar E você tem esse poder, hein? Quer que o Deiris ou o Anderson vá direto Para a grande final? Acessa lá E vote no seu cantor predileto O Dom Reality A grande semifinal Fica por aqui Mas logo, logo estaremos Em breve Com os grandes finalistas Disputando O prêmio do Dom Agradeço mais uma vez A grande realizadora Desse projeto A Unicesumar Um dos maiores grupos Educacionais do Brasil Que tem transformado A vida de tanta gente E pode transformar A sua também Acesse unicesumar.edu.br E tenha a sua carreira Completamente transformada Para melhor Esse é o Dom Reality Parabéns aos finalistas Vocês merecem demais Nos vemos na final Até lá Tchau, gente A gente de fato Se emocionou Praticamente em todo o tempo Porque cada participante Trouxe uma porção Daquilo que tem em Deus Para nós Para dividir com a gente Essa final Vai dar trabalho Porque tem pelo menos Uns três aqui Que eu Os dois episódios Que eu gravei Eu ainda não consegui definir Qual desses três Mereciam o primeiro lugar 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 Obrigado.